Eu voltei e continuei a seguir Toda a vida é mesmo assim, sacudinha poeira Já não vai, eu faço o medo de qualquer rasteira Traz e fecha seu pedido, traz em fim um apelido Se vir em mim, você está destruído, e ex-amigo Faz comigo que eu vivi, aprendi Toda a vida é assim, é o resultado do pão Com o olho que eu comi Das noites eu não mordi, dos paus eu subi Das grandes eu não mordi, onde perdi, venci Suor, sangue, lágrima abriu as minhas vistas Hoje deixe meus instrumentos como um artista Com a igreja, um fulal no ar, um de terapeuta E suma, traz o papel e a tinta da terneta A intensidade com a fleira musical No nosso play, isso é bamba lirical Sim, suma, gangue, no nosso play A cena é a cena, no nosso play Sim, suma, gangue, no ar de tudo Quando o balão muda, no nosso play Não, 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 não Como sempre no padrão Pensei bem neste nome, reconheço na mão E depois só será pra noticiar o precozinho Não importa o que acontece, agora eu sou um competidor Eu oi, pai, sim, filho, do meu portado Anunciar a salvação de Cristo Mas não, que deixa a fazer esse pecado Não me acostumar Preparar o caminho, não sei uma casa e uma Oh, shit Oh, hey, eu penso, vamos ver Tá-se bem? Está-se bem? Quando eu dizer Quando eu dizer assim Yeah Quando eu dizer, pessoas dizem Tá-se bem Tudo, tá-se bem Esta é a parte que eu trago nesta cor Com N's, o solano, meu mano, na minha bag Do orgulho, eu deixo a cruz, sou lirical Eu digo musical, se está rudo ou está É, que é o seu tatuão Yeah Sou portador Estás aí, mal, bem Porque tão talento tenho Desde o que tem É, já não vou a cena Está-se aí, bem Dizem Foi isso, não Yeah Está-se aí, bem Eu vou dar a voz, eu fraque-se na água Será minha voz, tudo isso, roca Se pro bar, se pro bar, ok Diga a vocês, está-se aí, bem É, já não vou a cena Dizem, está-se aí, bem Ok Tá saindo bem, dizem comigo Vamos Voleta Voleta Olha lá no fundo, parece aqui, tá Já tem o carro, tá, virada, capitá Essa cena não quita, tá no caso de mamar E eu me faço sem papá, essa dama, voleta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Então tá quer fazer o quê? Não sei se você que chama o valente Esse aqui tem cara que na cama é varejo É, já não vou Se você não me faz com a linha Todo o show, meu prazer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha a cara dele Olha as palmas Adora a minha lá Parece danzeira, tá tendo Vem aqui a frente, eu vou lidar na Gipo Gipo, para Gipo, para Gipo Desprezo, preso a corrente e as tardes, a ficar na mão Alergia a festa que o bar e a bisco, peca, peca Queca, peca, 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 peca Queca, peca, 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 peca A gente só cresce, se desce, instaura, vai toda a cédula De um ponto no dia, começa a desanimar o tipo de desenho que me aborrece O que eu vivo com este agir longe do meu interesse Grito do amigo que na hora da falha nunca me esquece Um favor de satisfação da que a gente só aparece Uma querce essa vida com a comida que nunca acudece Não acionaria nenhum convite nem que bebesse Não prepararia nenhuma proposta Vem aqui a João Botanque e o Ani Hoje não tem o conflito é pra nada Hoje não, você é que na nação Hoje não, você ouviu o refrão Os vida que não sai, eu fiz um papo com os cantos do cadeirão Não, as seriadas a dançar em lugares Vou abrir cura de atenção Não, ele é seu nação, mas a vida hoje não Não, ele é seu fogo, mas a vida hoje Três printos se arbre, eu não vou deixar Vai levar o tampão E me sobe o pichinho, eu cinto a comissão Essa minha pele é liosa, está fora de função Bora e vai Quero ficar sem casa, que tem um velho aposentado Quero esvarejar choque, não quero ficar chateado Me chamam defalhado, me põem em teu lado Me diz contra a lista, não quero ser convidado Vão me desculpar se eu com vocês tinha combinado Já tirei um vôlei pra não ser incomodado Hoje não quer saber se sou marido ou namorado Ainda que vejo meu futebol pro lado Pra gente daria desculpa, vai sair mas é chotado Chota, chota, galinha, hoje eu quero estar privado Procuro outra pessoa pra dar pra dar um desressagado Toda a ordem de hoje não quero estar preocupado Estamos afonados, espero que todos nós deem conta do recado Hoje, 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 hoje Hoje não, hoje não, hoje não 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 Hoje não, hoje eu não conheço ninguém Hoje não Hoje eu não conheço ninguém, hoje não Hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Hoje não, 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 hoje não, hoje não, hoje não Música